Chegando aqui na academia pra malhar Enquanto meu colega delegado Aluno do Meta E aí cara, o que o Meta fez por você? Ajudou demais, professor Eu fiz na época, né? Junto com uma amiga minha E até eu falei, depois eu tinha até feito elogio lá no Instagram do Meta Falando que o que mais me ajudou na hora da prova Foi a simplicidade, né? O tempo inteiro a peça foi uma peça muito complicada Se eu lembro disso, é professor? E eu ficava com aquela coisa na minha cabeça A simplicidade na hora de fazer a peça Não fica inventando, não vai E aí eu fui, fiz a peça toda Eu fui o quarto colocado na discursiva Olha só, velho Parabéns Foi muito bom, me ajudou demais Doutor Ismael Isso, meu doutor Lúcio aqui, meu professor também Delegado do Distrito Federal Aluno Meta Deus abençoe essa caminhada aí, meu velho Amém, muito obrigado, professor Valeu, cara, um abraço